Eu fui ao mercado com o Reige esses dias, e aí ele comprou um... aqueles saquinhos de polpa, sabe? Ele comprou de três sabores diferentes. Comprou de açaí, comprou de acerola e comprou de coco. Hoje eu fui fazer a vitamina pra ele. Eu falei assim, tá bom, qual vitamina você vai querer? Aí ele falou, ah, vou experimentar o de açaí. Eu peguei um saquinho de polpa de açaí, eu olhei e falei, desse açaí aqui não é o que a gente tá acostumado, tá bom? Essa polpa de açaí aqui é açaí mesmo, tá, Reige? Aí ele falou, não, eu sei, eu quero experimentar e tudo mais. Mas beleza, vai ser muito diferente, tá? Tá, aí eu fui, coloquei o açaí, coloquei leite, coloquei um pouquinho de açúcar, bati o negócio, aí eu coloquei no copo, eu olhei pra aquele negócio e falei, eu não acho que você vai gostar disso aqui não. Aí eu cheirei, você definitivamente não vai gostar disso. Ele tomou meio gole, despejou tudo na pia, saiu correndo pro banheiro, acho que ele não gostou de polpa de açaí.